Tô aqui colocando um pano de prato de molho e eu vim te mostrar e te ensinar a receita desse vênish caseiro que é idêntico ao que a gente compra no mercado. Ele tem a ação clareadora e branqueadora, então você pode usá-lo em qualquer tipo de roupa, em roupas escuras e coloridas e em roupas claras também. E o custo-benefício dele é muito bom. Então vamos lá para a receita. Eu vou usar um sabão de coco de 200 gramas, que pode ser da marca da sua preferência. E também vou usar um sabonete luxe de 85 gramas, aquele sabonete luxe branco. Ele é excelente para tirar manchas, para deixar as roupas brancas mais brancas, então ele vai servir como um desengraxante e desengordurante nessa receita de hoje. E tanto o sabonete luxe quanto o sabão de coco eu vou passar no ralo mais fino que eu tenho aqui em casa. Agora eu misturo eles muito bem e eu vou deixar esse sabonete e esse sabão secar completamente. O tempo certo vai variar de acordo com o clima da sua região. O meu secou por 24 horas e ele ficou no ponto certo. Ele tem que ficar bem sequinho, bem quebradiço, igual esse aí que vocês estão vendo. E agora eu vou colocar todo esse sabão no copo do liquidificador e vou bater muito bem. Eu vou bater no liquidificador até ele ficar um pozinho bem fininho. Agora eu volto esse sabão para aquele mesmo recipiente para dar continuidade na receita. Acrescento agora 6 colheres de sopa bem cheias de bicarbonato de sódio. O bicarbonato tem ação branqueadora e bactericida e ele é essencial nessa receita. Outro ingrediente que não pode faltar nessa receita é o sal de cozinha. Ele vai servir como um fixador de cor nas roupas e a quantidade para essa receita são 5 colheres de sopa. Agora eu vou misturar tudo muito bem para agregar todos esses ingredientes secos. E por último eu vou acrescentar 3 vidrinhos de água oxigenada volume 40. No total serão 270 ml. A função principal da água oxigenada é tirar completamente as manchas e branquear as peças de roupas. E mais uma vez eu vou mexer muito bem para misturar completamente os ingredientes. Essa misturinha vai ficar bem molhadinha. É assim mesmo que tem que ficar. E agora você tem que aguardar essa misturinha secar completamente. Isso vai depender do clima da sua região e pode ser que leve de 2 a 4 dias para ele secar completamente. E ele vai voltar a ficar naquele estágio inicial. Vai ficar um pozinho mesmo, igual esse aí que vocês estão vendo. E ele já está pronto para o uso dessa forma aí que vocês estão vendo. Mas para parecer mais ainda com o vênish original, eu vou bater ele novamente no liquidificador. Ele vai ficar com uma textura bem fininha mesmo. E para finalizar eu ainda passo ele pela peneira. Agora sim, está prontinho o seu vênish caseiro, igual ao do mercado, mas com o custo-benefício muito melhor. Eu vou reaproveitar essa embalagem de creme capilar para armazenar o meu vênish caseiro. Você pode usar qualquer recipiente com tampa, desde que ele esteja bem limpinho e bem sequinho. E muita gente tem me perguntado o que eu faço para tirar o odor do copo do liquidificador. É bem simples, então anota essa dica aí para você também fazer na sua casa. Eu coloco no copo do liquidificador 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e acrescento vinagre de álcool. O vinagre de álcool eu coloco a olho mesmo. Acrescento também cerca de 300 ml de água bem quente. E bato no modo pulsar por cerca de 1 minuto. Depois é só lavar como você já tem costume e você vai perceber que qualquer odor que esteja no copo do liquidificador vai ter sumido. E você deve estar se perguntando como você deve usar o seu vênish caseiro. Eu vou te explicar agora. Você deve usá-lo como você já tem costume de usar o sabão em pó convencional que você usa. Tanto para deixar a sua roupa de molho como na lavagem da máquina. Eu gosto muito de deixar os meus panos de prato de molho nesse vênish caseiro e eles saem branquinhos. É incrível o resultado. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E até o nosso próximo vídeo.